Eu acredito que As Caças a Fantasma será o pior filme de 2016. Tem tudo pra ser, tudo indica que será, é só você assistir aos trailers e ver que nenhuma piada funciona, principalmente as piadas com o Thor. Tudo indica que vai ser a Pixels deste ano. Claro que eu adoraria ver um puta filme legal pra caralho, uma refilmagem em meio continuação com mulheres fodas poderosas, assim como foi Mad Max Estrada da Fúria, que foi um puta filme legal pra caralho, com mulheres fodas e poderosas tomando conta de tudo. Infelizmente eu sinto que não é isso que vai acontecer com As Caças a Fantasmas. O Paul Feig é um diretor bem meia boca, mas que ele caiu no gosto do público depois do filme Missão Madrinha de Casamento, que é qualquer coisa, eu acho de novo que é aquele lance de crítica e público, idiotas e pouca referência do que é bom. Eu não conheço uma única pessoa em sã consciência que tenha assistido a espiã que sabia de menos e que tenha realmente gostado. Mas o assunto aqui é As Caças a Fantasmas. Eu acho que o maior problema nesse caso é ter transformado um filme num reboot. Os Caças a Fantasmas original é um clássico dos anos 80 e dificilmente uma refilmagem consegue ser melhor que o original, principalmente quando o original é considerado um clássico. Então eu tive a ideia de fazer um vídeo com algumas ideias sobre como corrigir As Caças a Fantasmas. Primeiro, ao invés de fazer um reboot deveriam ter pensado em fazer uma continuação, e o título seria algo tipo Caça a Fantasmas 3, a nova geração, ou qualquer coisa assim. O roteiro não precisava ser digno de Oscar, mas poderia ser algo do tipo. Em Caça a Fantasmas 2 nossos heróis derrotaram o Vigo dos Cárpatos, salvaram o planeta da destruição e se tornaram heróis nacionais. Depois disso eles teriam passado os próximos anos eliminando todos os fantasmas que surgissem em Nova York ou em qualquer outra parte do mundo. O tempo passou, a idade chegou e os nossos heróis decidem se aposentar, até porque uma nova firma de Caçadores de Fantasmas surgiu no mercado e está deixando os Caça-Fantasmas para trás. Em determinado momento a nova firma tenta comprar a empresa Caça-Fantasmas, mas o orgulho do Dr. Peter Venkman não deixa. Então o objetivo dela passa a ser destruir completamente os Caça-Fantasmas. Eis que um super fantasma monstruoso surge na cidade, derrota os nossos heróis e o Dr. Rain Stans percebe que está velho demais para um negócio e decide procurar ajuda. Coloca um anúncio de emprego no jornal e assim surgem as nossas heroínas, um grupo de mulheres destemido e divertido. Enquanto as novas heroínas são treinadas, o super fantasma ataca de surpresa o quartel general dos Caça-Fantasmas e mata os velhos heróis. A firma concorrente assume o papel de salvadora da pátria e parte em busca desse super fantasma, mas eles são facilmente derrotados. As novas personagens se juntam e então, sob a orientação de Janine Melnitz, a secretária original dos Caça-Fantasmas, agora é uma espécie de Yoda das novas meninas. Enquanto o super fantasma continua a fazer estragos em Nova York, as meninas se preparam e partem para o ataque. Numa luta final visualmente estonteante, elas vencem o super fantasma com a ajuda dos fantasmas do Dr. Ray e do Dr. Winkman. Fim. Essa minha ideia de uma história para Caça-Fantasmas pode ser uma merda, e provavelmente é, mas entraria naquele lance de familiaridade que comentei no vídeo do Independence Day e o ressurgimento, e funcionaria muito melhor que um reboot desnecessário e oportunista de um filme clássico. Seria mais ou menos o que o filme Creed, nascido para lutar, fez com a série rock. Eu não sou fã daquele filme Creed, mas o público comprou a ideia e o filme fez sucesso. Se as Caça-Fantasmas fossem uma continuação e não um reboot, nós teríamos uma nova geração de heroínas, mulheres que fariam parte do universo dos Caça-Fantasmas originais e que não sofreriam tanto com a rejeição do grande público. A rejeição é tão grande que o primeiro trailer do filme é o vídeo com mais dislikes na história do Youtube. Se os produtores tivessem pensado nessa continuação ao invés de fazer um reboot, o risco desse reboot ser criticado como está sendo seria muito menor. Sem contar que isso prepararia o universo para realmente continuações. E olha que eu não gosto de continuações. O que você acha que deveria ser feito para melhorar o roteiro do filme As Caça-Fantasmas? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever? Se você ainda não se inscreveu, obviamente se inscreva, é aquele botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado dele vai aparecer uma engrenagenzinha. Clica nela, vai abrir uma janela pop-up e você seleciona a caixa Enviar para mim todas as notificações deste canal. Clicou, marcou, salvou, pronto. Você nunca mais vai perder um vídeo do canal Nerd Rabugento. E agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui, seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você, obviamente, é o meu público. O que você achou desse formatinho em que eu tenho uma idéia sobre como um filme poderia ficar melhor? Diz aí, eu devo fazer mais desses? Você tem mais alguma idéia de qual filme eu poderia tentar melhorar? Eu estou aceitando sugestões, basta deixar nos comentários que eu vou levar em conta.